3, 2, 1, gravando! Olá, sejam bem-vindos ao canal dos Irmãos Prezes. A gente está no centro de Vancouver, vocês vão poder ver aqui um visual maravilhoso dos iates, dos barcos. Posso dar um 360 antes da gente começar? Vamos dar um 360. 360, estamos aqui no Stanley Park atrás da gente, centro de Vancouver. Estamos aqui no Stanley Park, agora está aproximadamente 2 graus. E eu estava vendo hoje de manhã em Calgary, está a menos 16, Guilherme. O tema desse vídeo é falar sobre a Alberta. Para quem não sabe, em poucas semanas a gente está se mudando para a Alberta, província ao lado de British Columbia. A gente vai falar, vale a pena você também se mudar e ir com a gente se mudar para a Alberta? Vale a pena? Você acha que vale a pena? Eu acho que vale. Vale, né? Você acha que vale? Eu acho que vale, para a gente vale. É isso que a gente vai comentar. Então vamos conversar com o pessoal. Olha só, por coincidência, na semana passada a província de Alberta anunciou o lançamento de um novo programa de migração. Não é um programa para todo mundo, não se aplica a todo mundo. Mas é interessante para vocês verem qual é o perfil que a Alberta quer, tanto de imigrante, com relação também a desenvolvimento econômico. Então vamos lá? É engraçado que bate com esse nosso move para lá, né? É engraçado. Bate totalmente. Você não quer pagar menos imposto na sua empresa? Exatamente, exatamente. Eles querem atrair mais empresas. Está que nem nos Estados Unidos, o pessoal está saindo da Califórnia e indo para outros estados, que nem Texas, que o imposto é mais baixo. É. Aqui também. Então olha só, olha que programa de imigração interessante. Caio, você que tem uma voz bonita, como chama o programa? The Foreign Graduate Startup Visa Stream. Uau, 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 né? Vai estar na tela. E olha só, esse é um programa para quem tem experiência de trabalho recente, para quem se graduou recentemente, não precisa ser no Canadá, e para quem tem um plano de negócios para a província de Alberta. Então você vai ter que ser dono de um negócio, se for na região central, na parte mais urbana, você precisa ser 34, porque 34% dono do negócio. Se for nas regiões das grandes cidades, 34% você tem que ser dono do negócio, e se for fora, você tem que ter a oportunidade de 51% de ownership, que eles chamam. Olha, eles estão anunciando, realmente ninguém está comentando sobre isso, é um novo programa para empreendedor em Alberta, mas não fica por aí. Posso citar mais dois programas para o pessoal ver o perfil que o Alberta está querendo atrair? Sim. Programa também de empreendedor para fazenda. A gente recebe muita mensagem, pessoal. É muito da área agrícola, né? É, é. Realmente. É porque o ponto é o seguinte, se você já começou a pesquisar sobre o Canadá, você já, provavelmente você já percebeu, nessa parte de imaginação, você já percebeu que a Alberta, ela não é muito aberta. A Alberta não é muito aberta. Gostei. Você pode ver que depois do que aconteceu nesse último ano, tudo isso que o mundo passou, você pode ver que a Alberta realmente ela fechou. Ela não fez chamada, assim, teve muito pouco de PNP, ficou meses e meses e meses sem chamar ninguém para o programa provincial deles, né? Então, assim, a Alberta é um lugar interessante para quem vem para o Canadá, vamos supor, você quer vir para o Canadá, você quer ir para Calgary, você quer ir para Edmonton. Ainda é uma opção interessante, mesmo se você vem fazer college, sim, é uma opção interessante porque tem cidade grande, né? Cidades grandes como Calgary, Edmonton, né? É uma província que, né, economicamente, né, o PIB da província, eu acho que é a terceira maior do, é mais, o PIB é maior do que, inclusive, a província aqui de British Columbia. Você quer andar para lá? É, vamos, vamos andar para lá agora. E se você, de repente, vai fazer um college, você, você, você pode, né, imigrar, se você trabalhou, você pode imigrar através do Canadian XP, ou isso tudo. Mas não tem como você depender muito do programa provincial deles, porque realmente eles estão, reduziram a cota bastante, né? É, reduziram, né? E eles querem atrair o quê? Mais, é, business. Que esse é um dos motivos que a gente, inclusive, decidiu ir para lá, porque o imposto corporativo para empresas, ele é muito mais baixo do que qualquer outra província canadense. Entendeu? É um dos motivos que a gente está mudando para Alberta, né? E é engraçado que é muito parecido com aquilo que a gente já comentou, inclusive, em podcasts anteriores. Quando eu, eu até comentei que eu não sou muito fã desses programas de rural, sabe? Ou até um futuro municipal, é, porque, eu comentei isso no podcast, porque eu acho que o que atrai imigrante realmente, assim, é você, 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 melhorar a economia. Bombar a economia com o emprego. Se você bomba a economia, se você traz as empresas. Eles virão. Os imigrantes ficarão. Os imigrantes virão. É só você ver historicamente o que aconteceu em todas as províncias canadenses. Quando você teve as Olimpíadas em Vancouver, teve um boom aqui, quando você teve o boom do óleo em Alberta, a quantidade de pessoas, o caraná inteiro que foram para Alberta. Se você tem uma economia forte, você atrai imigrante. Entendeu? Eu acho que é isso que a Alberta está indo fazer. Primeiro, fortalecer a economia. Para depois. Para depois você, de acordo com a necessidade que você tiver no futuro, você atrai imigrante. Então, olha só, são três categorias de empreendedor. Essa que a gente comentou no começo, para quem quer abrir um negócio em Alberta. A segunda é para quem está no setor agrícola, de gerenciamento e dono de uma fazenda, por exemplo. E tem um terceiro, para fechar. Que é, você fez uma faculdade em Alberta e depois você quer abrir um negócio. Interessante isso, não é? É para abrir um negócio. Você estudou em Alberta e você tem um plano de negócio. De investimento. Você tem que ter dinheiro, você tem que investir, etc. Então, a pergunta é, vale a pena ir para a Alberta? Você já respondeu e eu acho que é uma coisa importante para quem está começando agora a assistir a gente. Você falou, se eu fizer uma faculdade em Alberta, eu posso imigrar através de um programa federal. É, do Canadian Experience. De repente, dependendo da sua área ou como é que tiver o programa provincial também. Se for em uma área boa, sem dúvida. Eu tenho um ano de... Só fazendo um parênteses para o pessoal que está começando agora. O Canadian Experience Class é um ano de experiência de trabalho no Canadá. Período integral remunerado, você pode se qualificar. Se você tem toda a pontuação, você pode se qualificar para esse programa. Então, assim, e o custo de vida também. O custo de vida em Alberta é bem mais baixo do que se você for pegar aqui em Vancouver, em BC. Então, tem a parte atraente de Alberta por isso. São cidades... Não são cidades pequenas e você... O custo de vida é bem mais baixo. A gente está indo para Calgary. Tem mais de um milhão de habitantes e tem a capital de Alberta, que é de Monto, que também está acima de um milhão de habitantes. Está entre as principais maiores cidades do Canadá. Sim. Então, olha só. Vale a pena. E para empreendedor, mais ainda. Olha só. Quanto que é o imposto lá aqui? Quanto que é o imposto a 15? Se não me engano, aqui é 13. É corporativo, a parte da província. É para a empresa. 13% e lá é 8%. 8%? 8%. Isso, se a empresa é grande, se é uma empresa grande, você pode cruzar bastante. Você pode contratar mais gente, né? Sim, a gente já comentou, inclusive, da diferença para a gente. Seria um dos principais motivos que a gente decidiu realmente foi por isso também. Olha só. A gente vai colocar o link para esses programas, para vocês darem uma olhada com detalhes desses programas de Alberta. E qualquer dúvida que vocês tiverem, se vocês quiserem saber mais sobre os nossos motivos de estar saindo aqui de British Columbia e indo para a Alberta, comenta aí embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal. E claro, né? O mais importante, arrebenta no gostinha. Arrebenta no gostinha. Por favor. Eu imploro. Arrebenta no gostinho. Você vai sentir falta aqui desse clima de Vancouver? Está menos 16% em Calgary agora. A gente praticamente não teve neve, assim. Não teve neve aqui. Tem uma tempestade de neve prevista para Calgary amanhã. Eu não vou sentir falta daqui. Não, eu vou sentir. É assim, a gente vai sentir falta dessa beleza, olha só. Eu casei aqui do outro lado da Avenida. É verdade, naquele prédio lá, né? Quem quiser casar, eu dou o endereço. É, é verdade. Maravilhoso dia aqui em Vancouver. Então posso nadar agora? Acabou o vídeo? Fica a vontade. Estou liberado? Está liberado. Está liberado. Vamos ver. Corta aí, que não corta aí. Corta, né? Corta. Corta aí, que não corta aí. Corta aí, que não corta aí. Obrigado.